Muito da coisa do roteiro tinha sido escrita, já com essa referência da música de Lorimbal. Eu tive uma conversa inicial com o João sobre isso. Ele falou que talvez só o birimbal, como esse único elemento, talvez não segurasse a coisa do filme todo e que ele gostaria desse diálogo. E ele sugeriu a coisa da guitarra baiana, especificamente dialogando com o birimbal. O birimbal já é tão completo, ele já vem com toda a informação. Parece até que você já tá ouvindo, mesmo sendo um instrumento de uma corda, que é uma coisa mais de melodia, de riff e ritmo. Mas parece que você já tá ouvindo a harmonia que sugere, e o canto dele é incrível. Eu acho esse cara fantástico. Eu fui o último elemento ali, primeiro, pra chegar e pegar aquilo e tentar dar um outro clima, acabar de montar no filme. Mas no final das contas teve tantas idas e vindas que eu achei muito legal. Foi um trabalho de colaboração. E apesar de você ter dois produtores trabalhando juntos, funcionou muito como a André tá falando, né? Os pensamentos se complementavam. Existia esse respeito, assim, de entender onde é que um produtor poderia colaborar com o outro em função desse norte aí. Cada cena que fazíamos, a gente sentava com o João. Ele entendia muito bem o que ele queria passar ali. Ninguém entendia mais do que ele, aliás. De repente, ficou tudo claro. Né, Lorimba? Teve umas músicas que surgiram daquilo, né? De Todo Mundo Black, que era a faixa que você já tinha. Todo mundo Black, todo mundo Black. Todo mundo Black, assim. Todo mundo Black, assim. Que nasce Black. Que é Black. Eu sou Black é assim, hey. Todo mundo Black, assim, hey. E pra você ser Black é assim. Depois dessa performance, aí eu sei, depois que fala. É, 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 é. Sempre é que é assim. Tem aquela gravirola. Tinha uma faixa, se eu não me engano, que eles tinham gravado de Ivan, que vocês já tinham gravado juntos. Alaude. E Alaude, que é do filme também. Van Bastos, baixista, arranjador, compositor. Então, na verdade, é uma música muito simples que eu criei essa música. Eu chamei ela de Alaude porque eu compus ela do próprio baixo elétrico. Então, ela permite muitas nuances, né? Na sessão de improvisação, você tem muita possibilidade de clímax, né? Então, ela se permite muito a isso. Então, eu acho que pra essa função de uma música fílmica, né? Ela dá essa possibilidade. E... É... 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 E aí E aí A gente teve uma leva de músicas que a gente fez bem junto mesmo O Melô do centro da terra No meio do centro da terra É o fundo do fundo do mar A gente fez o instrumental O riff E ele berimbau isso e ficou só isso Eu tinha visto umas cenas dessas também Dos mergulhos e não sei o que E aí veio a melodia tipo inteira assim Aí eu escrevi E as cordas que o André botou A música é um pouco, sei lá, meio etérea assim Isso dá esse clima de imensidão, né? Do mar, assim Eu achei muito bom, muito legal mesmo Eu mesmo fiquei surpreso, eu disse Meu Deus O que que é isso? Então quando eu ouço assim a trilha Tem uma parte assim que muda assim Bate no espírito Espírito é a música A música é uma coisa incrível, né? Você se emociona, entendeu? E aí você assim Poxa, eu fiz isso também E aí E aí E aí